Olá, Márcio, amigo do programa Encontro Marcado, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem, hoje nós vamos falar do Mivalgo Chimashima, mais conhecido popularmente como Carrapateiro, em algumas regiões do Brasil, também conhecido como Carcará Branco. Essa ave de rapina, ela é da família dos falconiformes, que se alimenta principalmente da sua dieta, constituindo proteínas, se alimentando de pequenas aves, de filhotes de aves, de outros vertebrados, como lagartos, peixes, se estiverem mortos na beirada de rios, e invertebrados, mas principalmente carrapato que se encontra nos bois, nos cavalos, nos ovinos e nas capevaras. E esse comportamento de se alimentar do carrapato é que deu o nome a essa ave de carrapateiro. E esse comportamento de se alimentar de carrapato é um benefício para essas outras espécies, tendo uma vantagem de uma interação que a gente chama de protocooperação, que é que as duas espécies se beneficiam é uma da outra. O carrapateiro acaba tendo uma vantagem de se alimentar, enquanto que os bois, as capevaras, os cavalos, também tem mais o parasita lá parasitando esse animal. O carrapateiro ocorre em todo o território nacional, sendo que não tem demorfismo. Aliás, o demorfismo sexual entre macho e fêmea é muito sutil, sendo mais frequentemente visto a diferença de coloração no juvenil, que é uma coloração mais escura. Então, uma ave que ocorre em todo o Brasil também usa de benefício o aumento da pastagem. Então, para essa ave, quanto maior o desmatamento, maior a área de pastagem, favorece cada vez mais a reprodução dessa espécie do carrapateiro. Então, essas são algumas curiosidades dessa ave. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos. Até mais.